Como organizar as suas palavras-chave negativas no Google, de uma forma mais simples, rápido e prático? A gente sabe da importância de incluir sempre palavras-chave negativa nas nossas campanhas. Eu chamo de público negativo, outras segmentações negativas. Ou seja, muitas vezes é melhor você descobrir para quem não anunciar, para quem você não deve aparecer, do que para quem você deve aparecer. Porque uma pessoa que não vai comprar o seu produto, se você aparecer para ela na pesquisa, no remarketing, qualquer outro lugar, você não vai ter resultado, você vai desperdiçar dinheiro no Google. E a grande sacada é assim, meu, essas palavras aqui eu não devo aparecer de jeito nenhum. E esse público aqui eu não devo aparecer de jeito nenhum. E você tem que excluir das suas campanhas e aí anunciar, obviamente, para quem tem mais probabilidade de comprar de você. A grande sacada é o seguinte, vou mostrar aqui para você um exemplo. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis grupos de anúncio. Aí, cara, vamos supor que, meu, esse grupo de anúncio aqui eu descobri uma palavra muito ruim, que eu tenho que excluir de todas as minhas campanhas no Google porque ela é ruim demais. O que a gente faz geralmente? Nós colocamos a palavra negativa em nível de campanha, ou seja, todo mundo que está aqui você exclui. Ou tem gente que coloca só por grupo de anúncio e depois copia e cola essa palavra-chave em todos os conjuntos. E isso dá um trabalhão danado, cara. Então, aí o que acontece? Você vai lá e cria uma outra campanha, talvez uma campanha focada em remarketing de pesquisa, enfim, uma outra campanha. E aí você quer incluir as palavras negativas ou até na display, remarketing, você não quer sair para aquelas palavras negativas. Aí você tem que ir lá, pegar na campanha, copiar, colar de novo e assim por diante. Fica algo bagunçado e que leva muito tempo. Agora, imagine se você descobriu uma palavra negativa nova. Você tem que ir em todas as campanhas ou em conjuntos específicos realmente ir lá e excluir essa palavra negativa. Então, nesse formato, nós temos que ganhar tempo, na verdade, no Google. Não perder tempo na otimização. Porque a grande sacada é você ficar de olho na estratégia. Não na ferramenta em si. Não gastar tempo em um por um, clicando o botão. Não. Nós temos que fazer isso de forma rápido e simples para focar na estratégia. E eu vou ensinar em poucos segundos como você pode gerenciar melhor as suas listas de palavras negativas. E, cara, na hora de adicionar na campanha fica muito mais fácil. O que você vai fazer? Vamos pegar que tem essa campanha aqui. Você vai em ferramentas e vai em lista de palavras negativas. Então, vamos supor, eu descobri que a palavra grátis é uma palavra ruim para mim. Vamos supor. Então, eu clico em lista de palavras negativas. Aqui, você vai criar a sua lista de palavras negativas. Eu criei uma lista de palavras aqui, por exemplo, escrito geral. Então, essas 1.200 palavras não faz sentido nenhum eu aparecer. Então, o que acontece? Se eu clicar aqui, ele tem todas as palavras negativas que já estão acionadas nas minhas campanhas. E aí, eu descobri uma palavra ruim, certo? Palavra grátis. O que eu faço? Eu venho aqui. E, simplesmente, coloco a palavra grátis e coloco em salvar. E, automaticamente, ele já vai negativar em todas as campanhas, em todas as campanhas que está essa palavra, essa lista de palavras negativas, sem eu fazer nenhum esforço a mais. Muito bom isso, né? Muito rápido e simples. Agora, qual é a grande sacada? Que você pode ser ainda mais específico, caso não faça sentido você estar em um grupo específico. Tipo, nesse grupo, essa palavra faz sentido, mas nesse aqui, não faz. Então, você vai criar listas de palavras-chave negativas, certo? Específicas. Então, como é que eu faço isso? Vamos supor que grátis é uma palavra ruim. Então, eu coloco aqui mais e eu vou colocar aqui como um nome de uma lista. Eu vou colocar grátis, certo? Deixa eu botar certinho aqui. Grátis. Nesse grátis, eu vou colocar a palavra grátis, obviamente, em todas as variações de grátis. Beleza? Eu vou colocar grátis. Para garantir, eu vou colocar grátis em acento. Gratuito. Gratuitos. Gratuita. Gratuitas. Free. Tem mais alguma coisa? Não. Gratuitos. Grátis. De graça. Vou colocar a palavra graça. Eu acho que é isso aí. Não tem mais outro, né? Beleza. É isso aí. Pronto. O que eu faço? Eu venho aqui e eu salvo. Beleza? Salvei. Então, vai ficar aqui. A lista de palavras que não está adicionada em nenhuma campanha. Certo? E tem oito palavras-chave nessa lista. Aí, cara, eu quero adicionar, aplicar em campanhas. Eu quero adicionar essa lista em alguma campanha minha. Então, é muito simples. Você vai clicar aqui. Certo? Vai escolher a campanha que você quer inserir isso. E vai simplesmente adicionar. Vou pegar uma campanha. Vou adicionar aqui. Por exemplo, e vou aplicar. Pronto. Já está adicionado em uma campanha aqui. E acabou. Muito simples e rápido. Tipo, não precisei ficar lá um por um, cada grupo e tal. E assim por diante. Então, essa organização da lista de palavras-chave é muito importante. Tiago, como é que eu descubro, de fato, quais são as minhas palavras ruins? Tem uma aula aqui no meu canal no YouTube, escrito como escolher as melhores palavras-chave. Beleza? Assista essa aula que você vai entender como escolher as melhores palavras no Google para realmente vender ainda mais. Mas eu vou dar uma breve introdução aqui para você. Olha só. Vamos supor que eu, Tiago, venho no curso de Google AdWords. Beleza? Google Ads. Aí eu tenho aqui a palavra curso. Só que o meu curso não é gratuito. Vou pegar a palavra grátis como exemplo. Certo? Curso de AdWords. E aí eu coloco lá. Curso de AdWords é a minha palavra-chave que eu coloquei lá. Aí eu descobri que alguém digitou curso grátis de Google AdWords e o meu anúncio saiu. Beleza? O que eu faço? Eu vou negativar só a palavra grátis, como eu fiz aqui. Não negativar curso de AdWords, sabe? Entre conchetes e tal. Só a palavra grátis. Porque se sair grátis, ela realmente é uma palavra que não faz sentido nenhum. Eu excluo somente ela. Agora veio curso de Analytics. Não é? Cara, Analytics não faz sentido nenhum aparecer. Exclui só a palavra Analytics. Ou seja, dessa forma você vai conseguir ter mais resultados. Você vai refinando as suas palavras negativas. E você começa, depois de um tempo de otimização, a aparecer só para pessoas que de fato estão procurando sobre o seu produto. Serviço e é aí que você vai ter realmente muito mais vendas. Legal? Então, essa é a maneira de você criar as palavras negativas. Vai identificando. Crie listas específicas ou palavras negativas no geral. Pode colocar tudo num bônus só. Se você achar interessante, pode inserir. Vai nas suas campanhas. E na hora de criar a sua campanha, é só ir lá e inserir a palavra negativa. Tem a opção de excluir, de colocar lista por lista ou colocar, que eu vou mostrar aqui. Ou simplesmente inserir essa lista. Olha só. Eu vou pegar aqui, palavras campanhas. Ah, deixa eu pegar aqui a campanha. E nós temos palavras-chave. Palavra-chave negativa. E aí, caraca, eu quero adicionar a palavra. Olha só. Está adicionada a lista. Eu posso vir aqui. Agora adicionar. E eu posso usar, usar lista. Usando lista, eu faço o quê? Eu coloco a palavra grátis. Colocando a palavra grátis. Fechou. Eu salvo. E acabou. Está encerrado. A gente adicionou aqui. Vai ficar depois adicionado. E simples assim. Não precisa ficar botando um por um e tal. E toda vez que eu descobri uma nova palavra, eu adiciono na lista. E automaticamente adiciono em todas as minhas campanhas que estão com essa lista adicionada. Simples, rápido e fácil. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Um abraço.